Agora eu vou ensinar pra vocês a dança do Chuchuá Chuchuá, Chuchuá, é uma dança bem legal Chuchuá, Chuchuá, é uma dança bem legal Mãozinha pra frente Chuchuá, Chuchuá, é uma dança bem legal Chuchuá, Chuchuá, é uma dança bem legal Vou blu pra frente Chuchuá, Chuchuá, é uma dança bem legal Tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança bem legal Perinha é torta? Tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança bem legal Tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança bem legal Cabeça é torta? Tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança bem legal Tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança bem legal Me engana e fala? Agora vocês já sabem como é que se dança a dança do tchutchua Agora eu quero ver vocês